Beleza? A gente vai tocar mais uma música instrumental, falou? A música do Rondinho, que se chama Paralocas. É isso. Ele vai pegar o bolinho rústico e molhou tudo aqui. É um bebeiro. É isso aí. Grave-se logo a Antena 1, essa chance de estar aqui cantando pra vocês. Maravilha essa rádio. Obrigada, Hermano. Maravilha. Maravilha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.